Muito bom. Legal. Ô, Bela, e... Assim, quais são as maiores dificuldades que você encontra nos seus clientes? Quais os maiores erros que eles cometem? Ou os principais erros, né? Sim. Tem um erro que é muito comum, não só pros meus clientes, e que é muito básico, assim, mas também dos meus alunos, que é a pessoa usar muito eu e pouco você. Então, a pessoa escreve tudo, Ai, porque o dia que eu encontrei, porque eu fiz, eu vou entregar. E zero, assim, você... A gente precisa entender na COP que, mesmo que o especialista seja top, maravilhoso, ele não é a estrela do projeto. A estrela do projeto é sempre o público. O especialista, quando a gente conta a jornada do herói do especialista, é meramente uma instrução pra pessoa olhar, se relacionar e pensar que ela tá no lugar dele. Então, é só uma forma dela visualizar ela mesma ali. Mas esse é um erro que eles cometem muito. E também, eu vejo bastante pessoas que criam produtos antes de entender os desejos e dores, né? Eu até falo que eu tenho uma vantagem cruel, que é... Eu sou copywriter, eu sou especialista, eu sou estrategista do meu negócio. E por ser copywriter, eu uso copy nos meus produtos. Então, eu uso copy pra fazer o meu aluno assistir às aulas. Eu uso copy pra fazer ele terminar o processo. E eu usei a pesquisa que eu fiz pra construir o curso. Então, eu sabia que as pessoas tinham muita dificuldade de colocar na prática a copy. Então, eu falei, não, vou montar uma estrutura aqui, ó, fundamentos... Até ela chegar na prática. Então, eu vejo muitos especialistas que já criam um produto, porque, nossa, é assim que se faz, esse é o método e tudo mais. Mas esquecem de olhar pras dores da audiência, pros desejos e usar isso dentro do produto, né? E aí E aí